Olá pessoal, é mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai, e de dia de hoje mais um AF, mais um afrodismo filosófico, um afrodismo de anime, e a frase da vez vai ser de um personagem chamado Mestre Masopo, acho que a pronúncia é Masopo, de Dragon Quest, da Inodaiboken de novo. Eu já fiz um de Dragon Quest, que era a frase do Havan, Sensei, e essa vez é do Mestre Do Masopo. Na verdade não é do Masopo, é do Mestre Do Masopo. Quem é o Mestre Do Masopo? Ele é um grande mago, um grande mestre no sentido de expert, no sentido de herói mesmo. Ele é que treinou o cara. Eu não sei se ele é do cânone do Dragon Quest, ou em que saga ele está em Dragon Quest, eu sei que ele é o Mestre Do Masopo aqui. É isso que eu sei. Se eu não me engano, esse cara aparece no anime mais pra frente. Só que eu não sei o nome dele, então vai ficar só Mestre Do Masopo. Com certeza que ele vai aparecer mais pra frente. O Masopo, ele tem um irmão. O irmão do Masopo, ele é um grande mago. É um mago lendário, se eu não me engano. É um mago muito importante que chega até a treinar em um momento pop. Com a certeza que esse mago treina o pop, que é um dos amigos do Dai. Mas voltando agora pra frase. A frase não é difícil, a frase é simples, mas é uma frase que eu gostei. Bom, eu faço frases porque eu gosto. Tem vez que você pega uma grandiosa frase, um grande, sei lá, um grande mensagem. Às vezes as mensagens estão em frases simples. Espero que essa aqui seja uma frase decente, que era bem simples. A frase é a seguinte. Ser herói é ser corajoso. Para além disso. Além disso, a verdadeira coragem vem sem pensar nisso. Ou seja, vem no impulso. Avançar ou recuar de acordo com a força do inimigo não é uma coragem verdadeira. O que ele quer dizer aqui? Esse momento do anime do Dai, do Dragon Quest, é muito pontual. É quando o pop tá traindo os companheiros e fugindo porque ele tá aterrorizado. A vida dele tá em risco? A vida dos amigos tá em risco? Ele tem muito medo, ele se paralisa. O Massoko, que é um cara ladrão, um mago corrompido, uma espécie de caçador de recompensas. Lembra da frase do mestre dele e lembra da sua própria decadência, porque ele é um mago decadente. Ele não é um herói, ele é alguém que fracassou no caminho do herói. E pra ele, falando a frase novamente, ser herói é ser corajoso. Além disso, a verdadeira coragem vem sem pensar nisso. Avançar ou recuar, de acordo com a força do inimigo, não é uma coragem verdadeira. Podemos pensar assim. Coragem é ímpeto, coragem é caráter, coragem é essência, coragem é a sua ação mais sincera. O seu sacrifício mais imediato. Você é um herói, quando você se sacrifica e não pensa, você não pisca, você não recua. Você vai pra frente. Ser herói é ser corajoso. A coragem aqui, ela é interpretada em um paralelo muito perigoso com ímpeto. Mas não ímpeto reflexivo, é um ímpeto instintivo. E ao mesmo tempo que instintivo, é um ímpeto de valor. Ou seja, eu tenho um valor, eu tenho uma virtude, e eu sou corajoso. E não importa se eu vou morrer, eu sou corajoso. Não importa se a situação é uma situação que eu sei, eu tenho quase certeza absoluta, que eu vou me machucar, que eu vou ter prejuízo. A verdadeira coragem vem sem pensar na coragem. A coragem, ela não é eu sou corajoso, então eu vou agir. É, continuando a frase. A verdadeira coragem, ela é simplesmente a minha índole, a minha natureza. Então, se eu sou uma boa pessoa, sou uma pessoa digna, uma pessoa que acredita na justiça, uma pessoa que quer ajudar as outras pessoas, ou que tem um valor muito forte. Eu não penso sobre o meu valor. Eu não tenho que ficar passando pano no meu valor. Eu não tenho que ficar pulindo o meu valor, a minha moral. Eu tenho essa moral. Essa moral, ela é parte de mim. Ela é constituinte. Então, eu sou corajoso, não por eu ter essa moral, mas por eu agir em defesa daquilo que eu acredito. E eu não preciso pensar, porque é uma doutrina individual. Eu sou formatado, moldado, para agir, defendendo o meu princípio. Isso é ser um herói. Isso é muito esclarecedor. Um herói é aquele que defende o seu princípio, não importa a consequência. Por isso que ele mata, por isso que ele destrói, por isso que ele salva. Por isso que ele tem potência de ação. Porque potência de ação é potência de mudança. Mudança não é uma coisa simples. Mudança é ação sobre as pessoas, sobre eventos, sobre circunstâncias. Mover uma peça num tabuleiro significa destruir inúmeras coisas para que a sua realidade, a sua vontade, seja feita. Heroísmo é egoico, é egoísmo. É negativo. Mas ao mesmo tempo, ele é um lado da coragem. A coragem é cega, assim como a justiça. Porque a coragem é a justiça em si. A justiça sendo aplicada é a coragem. Quando eu defendo a justiça, quando eu ponho a minha mão no fogo pela justiça, eu estou sendo heróico. E a justiça, ela defende um lado que ela não enxerga. Porque ela só enxerga a vontade que ela quer enxergar. Ou seja, ela tem um ângulo de ação. Esse ângulo de ação tem consequências. No caso do pop, tudo bem. Ele só quer salvar os amigos. Tem vilões ali. É bem maquiável. Bem cinzentos, não é branco e preto? É bem branco e preto. Tem o vilão, tem o herói, tem as ações, tem a redenção, tem todo o processo heróico. Então, tudo bem. Mas numa realidade cinzenta e complexa, ser herói é ser o dono da verdade. É ser egoísta. E é transformar a realidade de acordo com a sua vontade. E isso é sinônimo de coragem. E isso é sinônimo de justiça. A verdadeira coragem não se pensa sobre ela. A verdadeira coragem é a sua vontade. Transformando o meio. Transformando o mundo. O herói é aquele que transforma o meio e consegue salvar pessoas. Se você não salvar pessoas, você vai ser o vilão. A diferença de um herói para um vilão é a consequência. Entendeu? Se o vilão salva pessoas, ele não é mais vilão. Se o herói mata pessoas, ele não é mais herói. Então, a consequência define se você é herói ou não. A coragem, a vontade, o ego, os valores, é indiferente. O que importa é o que você vai fazer para mudar e transformar a sua realidade. Avançar ou recuar de acordo com a força do inimigo não é a coragem verdadeira. Aí é uma coisa terrível. O herói é inconsequente. E o vilão também. Ele vai bater de frente com um obstáculo. Não importa se o obstáculo é muito mais poderoso do que ele. Não importa se você é uma formiga e você vai enfrentar um elefante. Você vai enfrentar. Porque você tem um valor. Você tem algo a defender. É como se você fosse alguém que precisa, que usa o seu corpo, a sua existência, tudo o que você tem, tudo aquilo que você é, para materializar a sua verdade. Materializar aquilo que você deseja na realidade. Então, você avança. Você tem que avançar. É um designio da sua natureza, da sua essência, da sua dignidade como existente e como defensor dos seus valores. Você é aquele que avança. Ou recua, talvez. Mas se você recuar, você não é mais herói. Você é um covarde. Você não é corajoso. A coragem verdadeira é aquela que avança ou recua. Que avança ou recua, de acordo com a força do inimigo. Vou falar a frase de novo. É aquela que não avança e nem recua. Ela simplesmente está ali, posta e sempre avança. Ela não pensa. Ela não raciocina. Ela não faz uma teoria. Ela simplesmente faz o que ela tem que fazer. Ela faz o que deve ser feito. Essa é a coragem verdadeira. Fazer o que tem que ser feito de acordo com a sua verdade e de acordo com a sua crença. Simples assim. Não importa o que você esteja defendendo. Por isso que eu falei. O herói pode ser o vilão ou ele pode ser o herói. É como se fosse duas faces da mesma moeda. Dependendo do que você fizer, você vai causar consequências extremamente prejudiciais. Para pessoas inocentes. Porque você escolheu fazer o que você queria. Ponto final. Então, avançar ou recuar de acordo com a força do inimigo. Ou seja, com o seu objetivo, com o obstáculo. Não interessa o obstáculo. Não interessa o inimigo. Não interessa se ele é vivo. Se ele é matéria. Se ele é uma catástrofe natural. Não interessa o inimigo. Você vai avançar. Tem uma tempestade. Você vai enfrentar a tempestade. Tem um incêndio. Você vai enfrentar um incêndio. Tem um político corrupto chamado presidente. Você vai enfrentar o político corrupto chamado presidente. Tem o policial armado. Você vai enfrentar o policial armado. Tem o assassino armado. Ou o bandido armado. Você vai enfrentar o bandido armado. Você defende as suas virtudes. Se você é um herói no sentido de... Ah, eu tenho que catequizar as pessoas e convertê-la para a minha religião. Você vai fazer isso. Entendeu? Ah, se você é uma pessoa que quer construir casas e destruir uma floresta para construir casas. Você vai fazer isso. Você é uma pessoa que vai sugar um lago. Drenar um lago para fazer um terreno para uma fábrica que vai dar alimento para as pessoas. Você vai drenar o lago. Então, não interessa o que tem que ser feito. Você vai fazer. Isso é coragem. Coragem é inconsequência nessa frase. Coragem, ela é o ato verdadeiro de vontade. E é aquilo que não é reflexivo. Você não pensa. Você não pisca. Você faz. E você é um herói. Exatamente por isso. É bem extorcido. No caso do pop. No contexto do anime. Faz todo sentido. Porque ali é uma cor pura. É uma cor perfeita. Só tem uma escolha. E a escolha é a escolha certa. Na realidade, ser herói, usar a sua coragem de maneira, como posso dizer, imediata, de maneira determinada, mas não no sentido reflexivo, mas no sentido de vontade mesmo, de desejo, e transformar do jeito que você quiser a realidade, avançar ignorando o obstáculo, é ser um herói. O que isso vai causar, a gente não sabe. Mas em, digamos, em... Como é que é a palavra? Em pequenas parcelas, em pequenas... Em pequenos... Como é que é? Conteúdo pequeno. Em proporções pequenas ou em... Em pouca utilização, isso é saudável. Em doses, doses. Vou precisar de remédio. Em doses pequenas, é um remédio. Em doses grandes, é um veneno. Então, em pequenas doses, ser corajoso e ser heróico, mesmo sem pensar, agindo de acordo com seus princípios, é positivo. Em pequenas doses, controladas. Em doses, cavalares, é veneno. Então, a moral é essa. Obrigado por ouvirem pessoas... Aliás, eu não passei a imagem do peão, né? Sempre esqueci de passar. Esse é o cara de que eu tô falando. O cara lá, o... Mapopo. O algo do gênero. Discípulo de um mestre específico. Esse é o cara que... Que lhe dá o conselho pro pop. No Dragon Quest. É Mazopo. Não é Mapopo. É Mazopo, na verdade. Mausa aí. Mais vezes pessoas. Obrigado por ouvirem até o próximo vídeo de... AF. Aforismos Alasov, que já nem me. Falou-se.